Eu sou novinho, mas não sou de movimento Antes de eu comer buceta eu tocava, eu tocava, eu tocava, eu tocava muita punheta Eu sou novinho, mas não sou de moqueira Eu sou novinho, mas não sou de moqueira Antes de eu comer buceta eu tocava muita punheta Eu tocava com a mão esquerda, eu tocava com a mão de luta Eu tocava com a mão esquerda, eu tocava com a mão de luta Hoje eu sou profissional na arte de comer buceta Eu tocava com a mão esquerda, eu tocava com a mão de luta Hoje eu sou profissional na arte de comer bocheta Oh, 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 cachorro Gosto de jota, novinha, pude ter cheiro de talco Eu sou novinho, mas não sou de poder Eu sou novinho, mas não sou de poder, antes de eu comer buceta eu tocava muita boeta Eu tocava com a mão esquerda, eu tocava com a mão de lê Hoje eu sou profissional na arte de comer buceta Eu tocava com a mão esquerda, eu tocava com a mão de lê Hoje eu sou profissional na arte de comer buceta Oh, 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 cachorra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado